A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Felizmente Deus agora se alembrou De manda a chuva ver se sertão sofredor Sertão da Rua e essa era dos homens trabalhadores E manda a chuva ver se sertão sofredor Sertão da Rua e essa era dos homens trabalhadores E os correndo as cachoeiras tão zoando Terra moiada, mato verde, que riqueza E a asa branca...